Música Salve rapaziada, bem vinda a mais um vídeo Tá valendo então, o que ela vai fazer aqui hoje? Rapaz, mas vem fuçar nas motos Olha aqui rapaziada, a Rock Reine dá outro giro Tá aqui, já veio até com adesivo O Paulinho falou que só te colocar adesivo é 2 cavalos, Paulinho? É, ué Olha aí, Paulinho já tá, você tá equipando os bagulho aí, Paulinho? Esse adesivo tá no lugar errado Eu vou falar um negócio pra você hoje Hoje você vai passar a moto mais forte De cavalaria, você já passou no seu dinamombo Sem ser turbo Essa daqui é braba, eu espero né Mas se não for, você consegue deixar ela braba? Posso tentar Rapaz Essa moto aqui eu quero fazer, ela é uma moto de corrida Pra correr mesmo Corrida, mas a corrida é legal Corridas proibidas Corridas proibidas pode ser Corridas proibidas Vamos tentar fazer uma moto de corrida? É isso aí É, vamos nos Estados Unidos Vamos fazer Eu quero, olha, não é que eu tenho a ninja mais rápida do Brasil Comprovada já Até que se prova o contrário Né? E... Até aparecer uma mais forte, né? Até a do Filipinho aí, Filipinho A minha é original A minha também é original? A minha é manca O Filipinho tem 2 categorias já, filho Ah, você vai ser 650 agora? Se Deus quiser Ah, mas, ó Se for, se for, não pega a corrida proibida Eu vou a caninja aí com as 650 aí É capaz dele levar pau, hein? Você viu, Paulinho? Ó, então Vamos meter o pau nessa moto aí, então Vamos ver Vamos ver se ainda vai conseguir Vamos testar Vamos passar a original pra mim O que ela tem a original? Vamos passar Fechou Original não, que você já mexeu, né? Ah, mexe em coroa Tá bom Coroa escape Então fechou Rapaziada, a moto, ó Ela é original Ela tem uma coroa alongada Uma correntinha aí Boa Um escapamento a capovrick, ó A capovrick ou é só o adesivo colar aqui só? Só o adesivo É só o adesivo, só? Ah, eu acho que não, hein? Escapamento feito pelo Cauê Lemos, ó Escapamento caseiro Cadê o Cauê? Tem esse negócio aqui, ó Da Fultec aqui, ó Esse daqui você aperta os botões aqui Aumenta 10 cavalos quando você aperta os botões, não é não? É nitro Esse daqui é nitro? É óxido Essa daqui é pra marcar a pressão do nitro Enquanto eu tô andando, tá, fica um de nitro aqui É, um de nitro Aí depois baixa pra 0,8 de nitro 0,8 É, rapaz Então essa aqui é a Rock High Deixando um alto giro Ó Moto top, moto zero Até hoje não emplacou a moto ainda, o cabeçudo Ó, 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 essa câmera já filmou muito, né? Já? Rapaz, aqui, ó Tem... Cadê? Cadê? Ó, tem uns que tomou aqui já, hein Cadê o cara? Cadê? Tem uns que tomou aqui já, hein Ó, seis é prova e presenciou Tem neguinho que tomou cinco lapadas aqui, ó, cinco Cinco lapadas, tá com as costas tardando até hoje Tá com as costas tardando até hoje É, tá com as costas tardando até hoje É, tá com as costas tardando até hoje Tá com os vergão, vergão Nem essa vergonha não é vergão Né? Rapaz Aí, rapaziada Agora é a hora da verdade, hein Quantos cavalos tem essa moto original, hein, tio? Vamos ver, né? Vamos ver Olha quantos cavalos tem essa moto original aí Rapaziada, ó Olha esse cavalo mesmo que é o E-Base É, tá com os오�andos, tá com as costas tardando até hoje O que é isso? O que você achou da moto? Rapaz... Todas as motos que eu estou de trás aqui surpreendem, né? Que escape que você está usando? Caseiro! Mais uma ponteira, não é? Caseiro! Ah, é uma Krapovic, top! E a curva aí, o que você fez? Essa curva aqui é da minha S1000R antiga! Mas é o seguinte, o escape ajuda, mano! Ajuda, né? Olha, esses isolamentos, essas coisas bonitas aqui, olha! Olha quem fez aqui, olha! Olha quem fez! Uma sarigão ainda mais! Olha! Primeira passada a moto estava em uns 70 graus, deu 200 já! Na segunda passada 85 graus, deu 204! Você está doido! Daí na terceira passada já estava quase 100 graus! Aí ela perdeu um pouquinho, 203! Mas mano... Top, né? Rapaz! Top, top! E aí, o que você achou da moto? Rapaz! Eu subentinei essa moto! 204 cavalos original! Vai dar uns 196, 191! Ah! Se eu vir você vai dar uma vez que vai dar mais! Olha ali, rapaz! Não, mostra pra rapaziada lá! Deixa eu tirar! Olha o gráfico! Você é louco! O filtro? Nós tínhamos feito um filtro de meia calça, tá ligado? Só que agora nós colocamos um DNA aqui! DNA é bom! Ô tio, eu não vou abrir giro! Você acha melhor não? Perigoso? Perigoso! A moto já vira 15! É, né? Tá bom! Tá bom! Nem um 100zinho? Hã? Nem um 100zinho não vira? Eu estou com medo da moto cortar na bachada, tá ligado? Onde ela vai acelerar? Ela vai pesar, eu acho! Mas será que essa moto... Vai cortar! Vai cortar! Não, a moto vai cortar! Vai cortar! A moto vai cortar, mano! Ela tá cortando 240! 340, mano! Então! Corta! A sexta corta! Lá na farinheira cortou, fi! Se aumentar um 100, gira! O tio, ela ganha quantos por hora? Você tem ideia? Se aumentar um 100, quantos por hora que ganha? 100 giros é pouco! Vai ganhar uns 5 por hora! Ah, tá bom, mano! Já vai uns 350 por hora! Ela vai cortar no chão uns 340! Tem até o momento que tá mexendo a relação! Acho que vai alongar! A relação tá certinha já! Rapaziada, o Paulinho que eu vou te fazer os trampos ali, ó! Na verdade, quem fez foi você que fez, né? Fala! Quero ver! Vamos lá! Em querendo? Esse é o거든요! Esse é o filme. Esse encontramos a link na descrição do vídeo, não só ai em tap один Bit. O que é isso? 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 Quantos cavalos aqui deu? 210 Primeira passada né? Isso é louco 210 cavalos Nossa Nossa Tio Nós estamos quebrando um dos tabus Estão falando por aí que essas motos remapeadas não ficam boas E aí O que você tem pra falar? Mostra o gráfico lá Olha aqui rapaziada 210.2 cavalos Vamos mostrar o gráfico inteiro Olha aí rapaziada o gráfico Esse vermelho é o gráfico de agora Você tá doido mano Na potência da moto rapaziada Quem conhece aí 210.7 cavalos Quase 211 cavalos Olha o gráfico Só que é o seguinte Você fez o escape certo? O escape ficou top Essa ponteira é top Ficou top Olha esse coletor aí É um Akrapovic Só que é da PM 2014 Que o adaptou Casou o escape Casou tudo Top né? Eu achei Um limitador Que eu tirei dela Esse limitador é importante Então assim Me surpreendeu Ficou boa Ficou boa Top Só tem uma coisa pra falar pra você Traz Traz Baixa motor Sua moto fi Fica chorando não Tio mas Deixa eu falar um negócio pra vocês Tem que cuidar melhor dessas motos aí mano Não pode soltar uma Não mas como que é Na perda pra caralho espião hein mano É perigoso Confio na pneu lá A trava Ah quer dizer não? Você lembra que você conferiu no Olha o like em Você lembra que você conferiu no braço? Você lembra que você conferiu no braço? Mas sabe que é Tá sem a trava A travinha quebrou Você não tem uma travinha Rapaziada Vocês montam a brincadeira não Tem que ir Tem que ir na cautela Mano que bagulho louco Deus abençoa vocês viu tio Sabe o que que é? Ela não tem uma trava de proteção? Essa trava montou sempre Porque quebrou Falei mano não pode montar sem mano Tem uma trava dessa daí Pra nós Não tem Vamos fazer uma então Nunca na vida você pode montar sem trava Montou sem a trava Pelo amor de Deus Mas enfim Demorou Vai dar outra puxada então Só deu uma puxada Então vai dar outra puxada rapaziada 210 cavalos É igual eu falei com você Acabou de fazer o mapa O mapa dela É todo em cima da sonda Então assim Você tem que andar com ela Pra fazer a leitura Fazer a leitura Fazer as alterações de sonda Então Ela tende a melhorar mais aí Fechou Demorou Vamos dar outra passada aí rapaziada Rapaziada Agora colocou o peão de volta Colocou o peão Colocou o peão de volta Vamos passar de novo Vamos gravar Bonito pra caralho Você tá doido aí rapaziada Olha o gráfico da moto rapaziada Gastou 30 Quanto de torque tem essa moto? Quanto de torque tem essa moto? Quanto de torque tem essa moto aí? 13.5 13.40 13.40 13.5 Nossa isso é torque em Olha o gráfico do torque Olha Vou colocar aqui Potência Olha o gráfico rapaziada Você é louco Top, top, top Põe a potência do antes e depois? É O original e agora do remap Olha Isso é o antes e depois Vou colocar aqui Olha aí rapaziada 10 cavalos Olha rapaziada o grafão antes e depois 10 cavalos Olha Aqui limpou aqui também ó Aqui limpou pra caralho mano Depois subiu mais aí no monte mano Rapaziada Ganhou mais velocidade Ganhou, ficou top 352 352 352 E aí neguinho Você vai ter braço neguinho Você segura neguinho? Segura É né mano 350 Real Top né tio BMW fez um Míssel Rapaz Não vou Não vou falar que é a mais rápida do Brasil Mas ó Vai dar trabalho Agora tem que ver Fazer trabalho hein Relação né Tem que ver relação E se ela ganhar um pouco mais aí de potência Pode ser que tenha Acabaram de mandar uma mensagem pra minha equipe Chegou a coroa 40 pra sua moto hein Ah mas eu acho que até pelo tanto de espaço assim Acho que nem acaba nem compensando Depende do tamanho do pé Porque é Do jeito que a gente usa as motos Ah vou comprar uma 40 pra deixar guardada né Vai que uma hora Vou encharacar o carburador Vai Já querendo piorar a moto Então rapaziada é isso aí Paulinho Valeu mano Sem Não tem nem o que falar aí O Paulinho é Top rapaziada O canal do Paulinho vai dar aqui na descrição Vai lá arruma um milhão já Paulinho Não A foda 500 mil A gente tinha chegado no 450 Mas quando ia chegar no 500 mil que ia cortar seu cabelo não era? É mas não cheio Ah mas será que dá tempo de crescer e cortar de novo? Dá tempo Então é isso aí rapaziada É uma moto aí Não vou falar que é a moto mais rápida do Brasil Porque né Tem várias dessas nem boas né mano Tem que aguentar Aguentar as próprias palavras Então Tem choramento pode mais Mas ninja eu falo e bato o pé é a mais rápida do Brasil Da América Latina Tudo Da onde que for Se tiver uma lá nos Estados Unidos forte eu vou trazer Vem o cara da Tailândia Ficou boa né Os caras da Tailândia vêm aqui Pode vir Nem entende nossas palavreadas Ai tá bom Vem lá Traz uma junguiçai Junguiçã Os tailandeses aparecer aí você vai ver Aquelas joguinhas deles As scooter deles Vai empinando pra você Não tem que ser no motor Tem que ser nível 400 Vai numa roda Beleza rapaziada Então esse foi o vídeo de hoje Motinha aí 210 cavalos surpreendeu Você vai ser louco Top Tchau obrigado Tchau Tchau